Produtores rurais de Minas Gerais que possuem cadastro na tarifa rural de energia elétrica devem atualizar o cadastro da Energiza para manter o benefício. O desconto varia de 10% a 40% dependendo do tipo de atividade. O gerente de serviços comerciais da Energiza, Luciano Lima, destaca a importância do recadastramento rural. O recadastramento rural foi uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica para todas as distribuidoras do Brasil. Como é que vai funcionar? Todos os clientes rurais, para fazerem jus ao benefício do desconto na tarifa rural, o subsídio na tarifa rural, eles têm que apresentar uma documentação que comprove que ele exerce efetivamente alguma atividade rural na sua propriedade. E esse recadastramento pode ser feito em etapas. Até o final desse ano, até dezembro, todos aqueles clientes que hoje têm o desconto na tarifa rural, mas que não têm apresentado nenhum documento à Energiza, eles terão que apresentar essa documentação até dezembro para continuar fazendo jus ao benefício. Senão, a partir de janeiro, esse benefício será retirado. Os demais clientes vão ter até o final de 2022 para reapresentar a documentação que comprove a atividade rural, ou também aqueles hoje que não fazem jus ao benefício, mas que têm comprovadamente a atividade rural na sua propriedade, também podem apresentar essa documentação para fazer o jus ao benefício. Então, essa segunda etapa vai até dezembro de 2022. Ele diz que é necessário apresentar algumas documentações para comprovar a atividade rural. Em relação à documentação, o cliente pode fazer essa entrega e solicitar mais informações, seja na nossa agência de atendimento, ou através do nosso atendimento via WhatsApp, que é a nossa GISA, através do 32 98426 1352. Vai digitar a opção 9, que é recadastramento rural, e aí vai ter um passo a passo informando quais são os documentos necessários, e também como fazer para anexar esses documentos. Em Maioaçu, para facilitar ainda mais, caso o produtor rural ache mais conveniente, ele pode procurar também o seu sindicato rural, onde eles também têm condições de fornecer todas essas informações detalhadas a respeito da documentação necessária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL